A gente sabe que o mês de junho é muito esperado por causa das festas juninas. No sábado mesmo teve o Arraiá Solidário lá na Praça Rui Barbosa em Araçatuba. E sabe onde também teve festa? Em um asilo da cidade. É, verdade. Lá foram reunidos centenas de idosos de projetos assistenciais. Só que essa festa junina mais parecia um desfile de modas ou um show de talentos. Mas vocês vão entender o motivo agora. E quem vai explicar não sou eu. É o Flávio Zani. Chegando, Flávio! Hoje é dia de festa e os convidados vieram a caráter. Além de roupas típicas, o Arraiá também tem animação. Dona Catarina, de 82 anos, colocou até bigode e cavanhaque para dançar quadrilha com a Lourdes. Eu nunca aprendi a dançar. Tenho 82 anos, nunca dancei. Sou viúva, 29 anos, nunca anjei mais um companheiro. Então eu me adiviso sozinha com os amigos, né? Agora você se caracterizou muito bem, olha só. Colocou até o cavanhaque, colocou o bigode. Mas, ô Catarina, por que você veio fantasiada de homem? Porque eu vou dançar com ela. Eu sou mulher e ela é o homem. Ah, você é mulher e ela é o homem. Isso. Então dançar juntos? Junto. Vai duro, vai puxar ela, apesar desse marido meu. Olha, foram convidados para esta festa aqui, ó, os idosos dos asilos de Aracatuba, do centro de convivência do idoso e também dos seis crás da cidade. E embora seja uma festa junina, muitas vezes ela se parece mais com um desfile de moda. Basta olhar alguns looks, como o da dona Ivonete, de 75 anos. Você em casa pode ver estas imagens ouvindo uma música de desfile. Vai combinar, olha só. Ou você pode assistir as mesmas imagens, só que com uma música caipira. Vai combinar também. Ivonete, onde você arrumou esta roupa que você está arrasando nesta festa? Ah, eu bem que sei costurar, mas eu fiz uma mastectomia há pouco tempo, eu não posso mexer muito o braço. Então eu tive que comprar. Ah, você comprou. Comprei. Mas não é só o vestido, né? Tem colar, tem acessório. Isso tudo você já tinha? Não, eu comprei alguns. A blusinha eu já tinha, só comprei a blusa e os acessórios. A blusa já tinha. A bota já tinha. Já tinha. E a flor? A flor também já tinha, essa daqui. Quer dizer, foi só dar uma montada no look. Isso, meu cabelo ajudou porque ele é todo cacheado, né? Então deu pra fazer as chuchinhas e caíam os cachinhos aqui. Você é vaidosa, hein? Sou, eu tenho 75 anos, mas eu sou vaidosa. Tá certo. Que jeito. Tá certo, tem que ser mesmo. Você sabe que eu tenho cinco netos e cinco bisnetos? Cinco bisnetos? Tenho casado, netos casados, neto e neto. Tá com essa vitalidade toda? Sim, faz cinco anos que eu estou no CCI. É lá que eu me encontrei, lá nos festejos, nas festividades, mas é eu que canto, eu sou a primeira a aparecer nas danças. Então faz de conta que você está no CCI, canta uma música pra mim. A Capela. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Ó, maravilhosa. Já a dona Odália é mais discreta. Separou uma bota, saia pliçada comprida, camisa clara e um colete de crochê. E além de dançar, ela também tem talento de sobra no gogó. Onde você arrumou essa roupa, Odália? Essa roupa eu arrumei em casa mesmo. Olhando lá dentro do guarda-roupa, falei, ah, é essa roupa que eu vou. Mas você já tinha, então? Eu já tinha lá em casa, já. Você falou que tinha usado ela no carnaval. E eu usei ela no carnaval e eu achei por bem colocar agora também. Tudo bem. Então é uma saia bem comprida. É uma saia bem comprida, meia prissadinha, né? Prissada. É, toda estampadinha. Aí tem o cinto. Aí eu coloquei o cinto, né? Porque ela é com elástico, mas você pode colocar o cinto. Legal. Porque é pra ficar mais cinturadinha a cintura, né? Tem uma camisa. E uma camisa rosa, né? Cinta toda. Tem um colete. E aí tem um coletinho, né? De crochê. Colete de crochê. Crochê. E você também fica dançando lá, não para de dançar, hein? Não para de dançar, adoro dançar, adoro cantar. Cantar também? Cantar também. Você é cantora? Não, eu gosto de cantar. No videoquê que eu vou, eu adoro cantar. Qual que é a música mais cantada no videoquê? Eu gosto da Índia. Índia? Índia, é. Como é que é Índia? Cascatinha indiana. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Negro como a noite que não tem no ar. Seus lábios de rosas para mim sorrindo. E a doce meiguice desse teu olhar. Se eu fosse o Silvio Santos, ia falar assim, está classificada. Dá um beijo aqui. Ah, não. É verdade. Prazer te conhecer. Parabéns, você é muito talentosa. Obrigada, muito obrigado. Ainda tem a Conceição, que não economizou nas cores e na simpatia para se transformar em um dos destaques da festa junina. Por que que você está aqui hoje, se você tem 57 anos e não está na terceira idade? Está acompanhando quem? Minha mãe, de 81 anos, né? Que é só eu e ela. E então pra trazer ela, né? E ser minha companhia, né? Assim, servir de companhia pra ela aqui. E esse arraiá, que parece show de talentos ou desfile de moda, tem mais atrações. Tem noivo, noiva, tem quadrilha. E tem o senhor João Dionísio, que aos 91 anos esbanja vitalidade. Daqui a pouco a gente volta desta festança para conhecer mais de perto o senhor João. E agora vamos botar para a festança. Festança que foi organizada pela prefeitura e pelos asilos de Alassatuba. Os idosos aproveitaram a festa com dança, comida boa, isso é bom, e muita alegria. Apesar de alegria de sobra e muita brincadeira, o Arraial tinha uma missão bastante séria, que era conscientizar a população sobre a violência contra os idosos. Então, vem pra cá que o Flavinho vai contar tudo pra gente. Toda festa junina que se preze tem que ter noivo e noiva. Nesta história, são o seu Joaquim e a dona Isabel, que moram no lar da velhice. E nesse arraiá, o principal casal da festança passou uma mensagem importante sobre a violência contra os idosos. Afinal de contas, o Julinão da terceira idade aconteceu na semana de combate à violência. Nós estamos comemorando a semana de combate à violência contra a pessoa idosa. E por que só falar de coisas tristes? Nós pensamos em propiciar um momento alegre com eles, pra que eles verem, pra verem que a vida também, na idade que eles estão, tem que ser aproveitada ao máximo, tem que sair de dentro de casa, participar da comunidade e ser feliz. Depois da aposentadoria, às vezes as pessoas pensam que não serve pra mais nada. Ou pensam que serve apenas pra cuidar dos netos. Não, eles têm uma vida ativa, uma vida de alegria, trazer as motivações da idade, a dança, a festa, a comemoração, o encontro. E lembrar principalmente que eles são também umas das pessoas que replicam essa busca de cuidado pelos idosos. Se a festa tem noivo e noiva, tem que ter também boa comida. E claro, uma quadrilha. Quem se destacou na dança foi a Maria Aparecida. Ela caprichou no visual e com o vestido florido, nos tons de vermelho e verde, roubou as atenções. Maria Aparecida, onde foi que você encontrou esse vestido? Eu mandei fazer, porque eu dançava já na terceira idade. Todo ano nós dançávamos. Então todo ano eu mandava fazer, um diferente do outro. Mas esse você mandou fazer pra hoje? Pra hoje. Já o senhor João preparou um chapéu caipira e uma camisa xadrez, trabalhada nos tons de azul. E ele trouxe pra festança também o bom humor. Senhor João, quantos anos o senhor tem? 45 e meio. 45 e meio? É. Por enquanto, né? É essa idade mesmo? Em cada perna? Em cada perna. Então tem 81. 91. 91. Olha eu fazendo a conta errada. Ô, senhor João. É. E essa roupa aí pra dançar aqui, como é que foi? O senhor arrumou aonde? Lá no... Lá no... Pessoal do asilo que arrumou? É, isso aí. Mas o senhor ficou bonito, hein? É, bonito. Nesse chapéu aqui. Ficou bonito. Ficou bonito essa camisa. Obrigado. Olhando os looks do João Dionísio, da Maria Aparecida, da Ivonete Xavier, da Odália Araújo e da Conceição Yamasaki, dá pra perceber que a galera da terceira idade sabe muito bem como se divertir. Mas e aí, no final da história, qual a sua opinião? Esta festa foi um juninão com quadrilha? Um desfile de moda com trajes típicos? Ou um show de talentos com a Ivonete? Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. E a Odália? Na opinião deste humilde repórter, foi uma junção tão boa de vibrações positivas, que dá pra resumir tudo numa palavra. Alegria. Pra que ficar em casa ocioso, triste? Não. Vamos participar da comunidade, atividades físicas e atividades artísticas. É muito importante pra preservar a qualidade de vida.